Pois é galera, sobre a festa de ontem, a Nani, ela se manifesta aí nas redes sociais E ela fala que não viu problema nenhum entre o Baiano e a Pitel durante a festa Mani, vi nada demais, ele é muito carinhoso com as pessoas Tá falando a Mani, dizendo que o Davi é muito carinhoso com as pessoas E que ela não viu nada demais, que é o jeito dele, a maneira dele E aí as pessoas julgaram o menino Davi, né? Segundo a Mani, ele é carinhoso e não ouve nada de assé, como estão falando Ela diz e assina embaixo, como ela também fala, que não há problema nenhum ele com a Isabela Então a Mani conhece bem o menino Davi e ela diz que nada ouve Então eu quero saber de vocês, vocês concordam com a Mani Rego? Deixa nos comentários, deixa um like, estamos juntos e misturados Se a mulher do homem diz que não ouve nada, então não ouve nada É o que ela diz Vai lá gente, comenta, compartilha e deixa aquele like maroto aí Pra me fortalecer, estamos juntos e misturados, é nóis Vamos lá gente, vamos lá gente, vamos lá gente Vamos lá gente, vamos lá gente, vamos lá gente Vamos lá gente, vamos lá gente, vamos lá gente Vamos lá gente, vamos lá gente, vamos lá gente